Uma das coisas que tem sido colocada é um pouco disso de que alguns países do sul global sentem mais essa questão do clima do que outros países, inclusive populações mais marginalizadas. Existe um reconhecimento do governo brasileiro de que grupos mais marginalizados, inclusive dentro do país, sentem de uma maneira mais sensível as mudanças climáticas e ambientais? É perfeito, acho que você está trazendo um ponto que está muito alinhado com a posição brasileira aqui em Glasgow, bastante alinhado. Então assim, a nossa posição é uma posição realmente de entender que existem diferenças entre grupos mundiais, embora sejamos todos um único grupo, é necessário o reconhecimento e esse é um princípio do acordo do clima. Assim, já está acordado entre todas as partes. O Brasil tem feito aqui um papel, que é um papel de construtor de pontes, muitas vezes entre grupos que estão em pontos distintos, mas sempre trazendo esse fortalecimento e não falando apenas, o fortalecimento apenas para, de acordo com a posição, olhando apenas para os interesses brasileiros, mas buscando também que os países, principalmente os mais desenvolvidos, reconheçam que existem grupos e países no mundo que têm um nível de desenvolvimento muito inferior por diversas questões e que precisam ter o seu desenvolvimento respeitado, fortalecido e fomentado. Acho que essa é uma questão fundamental, fundamental, Pedro. Para nós é inadmissível que o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que é um princípio balizar da Conferência do Clima, ele precisa ser respeitado. Nós precisamos respeitar e entender as diferenças dos diferentes grupos, principalmente o respeito aos grupos mais fragilizados. Os grupos mais fragilizados precisam ser trazidos para a solução e precisam ter seus direitos de desenvolvimento, de qualidade de vida respeitados. E não só isso, o que a gente tem feito enquanto política pública é trazer para dentro do conceito brasileiro, dentro do nosso contexto interno, esse princípio que é um princípio da Conferência Internacional, de responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Essa tem sido uma preocupação, assim, prioritária do governo. A gente está trazendo para dentro do entendimento do contexto nacional o conceito de responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Porque dentro do país nós gostamos de dizer, e eu acho que é uma analogia bem interessante, que assim como isso aqui é uma Conferência das Partes, e para quem está nos assistindo as partes são os diferentes países, por isso que aqui é uma Conferência das Partes, mas é uma Conferência de países, na verdade. Nós também temos a nossa Conferência das Partes Internas do Brasil. Nós temos partes bastante distintas dentro do Brasil, que por questões diversas, elas têm diversos níveis diferentes de desenvolvimento. E essas diferenças entre as partes, essa nossa Conferência Interna das Partes, também precisam ocorrer. Então a gente teve um trabalho de preparação para chegar nessa COP, que foi um trabalho de conseguir, vamos dizer, ter a nossa Conferência Interna das Partes, conseguir escutar, abrir o canal de escuta para todo mundo da sociedade, para que pudesse nos trazer suas posições, para que a gente chegasse aqui tentando representar o coletivo das partes brasileiras em face desse coletivo de partes mundiais. Isso é extremamente importante. Isso é extremamente importante. O governo está muito comprometido com isso. Isso está na nossa agenda de clima, assim, prioritário. Tanto é que um dos últimos trabalhos, que inclusive está em consulta pública agora, é um texto propositivo de uma minuta de atualização da nossa Política Nacional sobre Mudança do Clima, que era um texto já bastante defasado, que precisava ser atualizado, ele se encontra em consulta pública e ele traz dentro do seu texto, para o contexto nacional, essa colocação de responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Nós precisamos endereçar as questões climáticas no Brasil entendendo as diferenças. Entendendo as diferenças de cada um, entendendo as diferenças de cada região e garantindo que todos participem e tenham suas necessidades atendidas. Eu acompanho bastante organizações de movimentos sociais. Essa é uma ideia do racismo ambiental que é mais consolidada nos Estados Unidos do que no Brasil, por organizações de movimento negro que fazem um pouco uma discussão sobre as segregações espaciais nos Estados Unidos. E naquele contexto, nos Estados Unidos, eles dizem que trazem um pouco uma ideia de que os lixos, lixo, de que indústrias poluentes e que depósitos eram criados, foram criados em comunidades de espaço, comunidades de cor e comunidades negras. E a partir daí se desenvolveu um pouco essa ideia do racismo ambiental que vai não muito diferente disso que você tem colocado, de que alguns grupos sentem mais. No caso dos Estados Unidos, trazia-se muito essa questão das comunidades negras. No Brasil, existem pessoas também que têm criado reflexões, pesquisadores que têm desenvolvido teses sobre isso. E foi isso um pouco que apareceu nesse relatório. Não sei se você tem alguma familiaridade com esse conceito, se também estou te trazendo alguma coisa nova. Eu queria saber um pouco a tua opinião sobre ele. Pedro, a gente está bastante preocupado em respeitar as necessidades dos diferentes públicos. assim, todos, e aí eu estou trazendo de novo, assim, contexto mundial, mas a gente está muito preocupado em trazer isso para dentro do contexto nacional. Então a gente está muito engajado em conseguir, de fato, respeitar e contemplar os diferentes públicos e todos os diferentes brasileiros. Eles todos precisam ser respeitados. O governo tem construído mecanismos, políticas, como é que é, frameworks, políticas públicas, para dar condições de que todos possam, dentro dessa agenda ambiental, e nós estamos falando aqui sobre questões ambientais, de clima, possam ter suas diferenças e possam ter todas as suas necessidades atreladas às suas condições relacionadas ao meio ambiente. O clima não dá para ser separado muito das outras questões de meio ambiente, mas que dentro do contexto ambiental, dentro do contexto da gestão pública ambiental, dentro da nossa gestão ambiental brasileira, a gente realmente consiga contemplar todos. Eu acho que é um tema que é premissa. Nós precisamos cuidar de enfrentar as questões ambientais, no caso da mudança do clima, uma questão que não é local, é uma questão global, mas no nosso enfrentamento local, é fato dado e é premissa dada de que a gente tem que fazer esse enfrentamento respeitando as diferenças, considerando as diferentes necessidades e realidades de cada brasileiro. olha só que eu já estou fazendo o desenvolvimento remote. e aí Tchau.